Música Pátria amada Pátria amada Brasil Vai pro YouTube essa polícia Essa é a polícia Esperando a polícia Viu, mano? Viu, meu chão? Tá na lei Tá na lei, meu camarada Acabamos de ser censurados por cantar O hino do Brasil O hino do Brasil Não teve não Era Era para o repúblico O polícia que defende o bandido Cadê a nossa parte? Vamos ao indicar o direito De ir e vir Boa, amor Cadê o homem? Censura, não Não deu certo Vem, vem Vem pra luta Vem contra a tarifa Vem, vem 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 pra luta Vem contra a tarifa Vem, vem Quem não pula, quer tarifa 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 Aqui, no Terminal Integrado do Centro já ocorreram vários eventos culturais naquele projeto de chafariz e desde a época de a gente ir lá e fazer essa faciata pacífica O senhor é o responsável aqui pelo... Eu não sei se eu savo ninguém, cada vez que eu savo o seu nariz O senhor sabe que não é permitido manifestar Eu pulo a catraca sim O meu dinheiro não é capim Eu pulo a catraca sim 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 o a catraca sim Eu pulo a catraca sim Eu pulo ca... Ai sabe o que vai aqui garante eu pulo no vossa Não éigiata não Puta que pariu! É o maior carifa do Brasil! Puta que pariu! É o maior carifa do Brasil! É o maior carifa do Brasil! É o maior carifa do Brasil! Não sou batemiro! Eu não quero que o homem é dinheiro! Não! Tem que ter ângulos diferentes! Não! Tem que ter ângulos diferentes! Não! Tem que ter ângulos diferentes! Não! Agora é que vai virar! Quando tem câmera aí pode! Isso é tão engraçado! Olha a imagem! Agora vocês podem usar como a gente se quer! É o ruim pra passar! Agora é que é durso! Filma! 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 Incówimo! Olha a agressão! Filma! Não topointes! Põe a internet agora isso negócio! Põe a internet! Põe a Internet agora! Eles são pagos para eu defender políticos corruptos? São Paulo mandado dois de políticos corruptos. O que acontece aqui no Terminal, eles estão olhando. A hora que o pessoal rebrancou... Polícia é paladrão! 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 Para quem precisa de polícia! Polícia é paladrão! Para quem precisa de polícia! Polícia! Para quem precisa de polícia! A gente vai pegar a ônibus, vamos fazer o caralho e o ato final. E depois a gente vai ligar a ônibus, vai ser muito mais difícil a gente vai emitir a ônibus. Mas eles vão no seguir, de qualquer forma. Aí galera, parabéns a esse aí, vamos continuar. Aí galera, parabéns a esse aí, vamos continuar, machucar. Vamos fazer o balançado. Vamos fazer o balançado. Tipo o jarato federal, vamos lá. É engraçado. Não vou contar o que é. Viremos a distância do exercício. Calma. Vamos dar uma bola. Vamos ali na frente, olha quem está. Vamos tirar a frente. Estende! Não, mas joga pra mim. Não, mas aí eles vão tirar a gente de lá. Escurso. Por que é a pala? Escurso. Escurso. Vamos da cabeça pra baixo, seus animais. Não vai entrar na área de cara, galera. Não vai entrar na área de direitos. Vamos para a na cabeça. Aplausos 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 Que linda! Que camina bonita que você tem! Nossa, como você é barrigudinho! Delícia! Não, eu sou gorda! Sexy! Não, eu sou gorda! 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 Filha da magia, tem que ser mago pra pagar essa quantia. Filha da magia, tem que ser mago pra pagar essa quantia. Filha da magia, tem que ser mago pra pagar essa quantia. Filha da magia, tem que ser mago pra pagar essa quantia. Filha da magia, tem que ser mago pra pagar essa quantia. Vem! Vem! Vem pra luta, vem contra a garipa! Vem! Vem pra luta, vem contra a garipa! Vem! Vem! Vem pra luta, vem contra a garipa! A gente tá lutando por uma vida fecha braca! Chega de Almeida e de político babaca! A gente tá lutando por uma vida mais barata! Chega de Almeida e de político babaca! A gente tá lutando por uma vida fecha braca! Vem pra cá! 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 Vem pra Vem, vem pra luta, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem pra luta, vem! É isso aí galera, luta não! Olha a foto! Paz, uau! Uhuuuh! Marchando de novo, dá pra marcar pra caralho! Vem, vem! Vem, vem pra luta, vem! Vem! Vem, vem! Vem pra luta, vem! Vem, vem, vem para a luta, vem! Vem, vem, vem para a luta, vem! Vem, vem, vem para a luta, vem! Vem, vem para a luta, vem! Vem, vem para a luta, vem! Quem não pula, quebra! Tá com a força, palhaço. Pula, marchando! Vem, volta, vem! Agora lá, está com o morango! Morango, o real! Corango, o real! O orango, o cara! Cara! Que foda-se! Nุ é quem não está com tanto calor de diesel! Social, Social Idea! Olha! A gente está falando real!!! ageios 1 team Social Area Pois ele tem, بé ... O Brasil é o Brasil! 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 O Brasil é o Brasil!